Uma saída de João Dória do PSDB repercute entre os políticos e também no partido, claro. A Nani Cox conta como foram essas manifestações nas redes sociais. O PSDB declarou que João Dória tem uma extensa folha de serviços prestados e desejou boa sorte nos novos projetos. O presidente do Diretório Estadual, Marco Vignoli, agradeceu o que classificou como belíssima trajetória de Dória dentro do partido. Vignoli, que foi secretário durante a gestão João Dória no Palácio dos Bandeirantes, afirmou que o ex-governador foi sempre atuante, incentivou a renovação e a construção do partido com jovens e mulheres de maneira intensa, além da democracia interna com a participação dos filiados e da militância. O presidente do Diretório Municipal do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo, desejou sorte e sucesso nos novos caminhos. Ele chamou o ex-governador de liderato e disse que deixará saudades. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, escreveu nas redes sociais que Dória será reconhecido como um dos melhores governadores que o Estado teve e que a saída é mais um fato para a reflexão do partido para a revisão de rumos. A senadora Mara Gabrilli, que foi candidata a vice à presidência da República na chapa de Simone Tebet, disse que em tempos de retrocesso e negacionismo, o homem que brigou para trazer vacinas e salvar a vida de milhões de brasileiros merece todo o nosso respeito. João Dória foi luz em meio ao obscurantismo. Depois de 22 anos integrando o PSDB, a desfiliação foi anunciada por Dória em um extenso comunicado. Ele disse que encerra a trajetória de cabeça erguida e orgulhoso das contribuições que pôde dar ao Estado e ao país. O agora estucano agradeceu a sigla e deixou um firme desejo de que o PSDB tenha um olhar atento ao seu grandioso passado em busca de inspiração para o futuro e sempre em defesa da democracia, da liberdade e do progresso social. O ex-governador agradece o sucessor Rodrigo Garcia e a equipe que o acompanhou no governo. Dentro do PSDB, Dória defendeu a realização de prévias partidárias para escolha dos nomes que disputariam as eleições. Em 2016, se tornou o pré-candidato à Prefeitura da capital depois que Andréa Matarazzo deixou o partido. Matarazzo acusou Dória de compra de votos e pediu que o segundo turno da prévia fosse adiado, solicitação não atendida pela executiva do partido. Dória venceu as eleições contra Fernando Haddad, do PT, no primeiro turno e um ano e meio depois deixou a Prefeitura nas mãos de Bruno Covas para disputar o Palácio dos Bandeirantes, derrotando Márcio França. Em março deste ano, passou o bastão para Rodrigo Garcia, após vencer, novamente, tumultuadas prévias do partido para disputar a presidência da República. Com falta de apoio dentro do PSDB, Dória retirou a candidatura à presidência da República em maio. No mês seguinte, anunciou que deixaria a vida pública e reassumiria o comando do grupo ligado à família. Bom, voltamos a falar com o Christopher, então, a gente viu aí João Dória, após 22 anos no PSDB, deixando o partido. João Dória que foi governador, foi prefeito, quase aí candidato à presidência também. Qual é o peso dessa notícia que foi muito comentada ontem em todas as redes sociais? O PSDB, que já foi um dos partidos mais importantes da República, né, pós-1988, teve momentos dramáticos. Perdeu muita representação na Câmara, no Senado Federal também. Perdeu um estado-chave, que é o estado de São Paulo, dando lugar aí à possibilidade de que ou Tarcísio de Freitas ou Fernando Haddad assumam o Palácio dos Bandeirantes. E nesses termos, o que nós observamos é que o PSDB precisa refazer os seus rumos para sobreviver à democracia brasileira. A saída do ex-governador João Dória é muito importante e minimiza, né, de forma muito clara, o papel do partido do PSDB na democracia do nosso país. É necessário revisar os rumos, modificar alguns procedimentos internos e verificar qual vai ser o destino do PSDB. Até mesmo no que se refere à posição do PSDB na eleição presidencial, o partido está dividido. Há uma ala importante do partido dando crédito, dando suporte ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que disputou as prévias contra o João Dória no ano passado, ele está apoiando o Jair Bolsonaro. Mas há uma ala importante, inclusive aqui eles são chamados de mais tradicionais do PSDB, estão apoiando o Lula, como é o caso de Fernando Henrique Cardoso e Aloysio Nunes Ferreira. Então é essencial que o partido faça uma auto-reflexão e verifique quais serão os rumos para os próximos anos, se quiser sobreviver à democracia do Brasil. Muito bem, Christopher Mendonça, doutor em Ciência Política. Muito obrigada mais uma vez pela sua análise política aqui nesta manhã de quinta-feira na Jovem Pan. Um bom dia para você.